A CIDADE NO BRASIL Todos tinham apelidos. Eu era só João. Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. Quem é aquele sonho? A essa voz, minha besta. Se o menino soubesse quanto aquela alma sofreu por si... Eu tinha medo então. Do passado. Deixa a Conde. Nascer de soldados com que tua paixão e a memória de um primeiro amor. Cuidado. O Conde é ciumento e homem de armas. A CIDADE NO BRASIL Quero que eu me fizesse a ver quem foi eu. O momento é que ela te passa lá. Comenta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Hwow. CIDADE NO BRASIL Deixado de novo Deus. l